Hoje é domingo Gente, a gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, o cabo chumbo O buraco é fundo, o cabo chumbo São lindos versos que nós ouvia Quando criança tudo era alegria Nossa avó contava e nós sorria Hoje é domingo, pede um cachimbo Cachimbo de ovo bate no toro O ouro é valente, bate na gente Gente, a gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, o cabo chumbo O buraco é fundo, o cabo chumbo São lindos versos que nós ouvia Quando criança tudo era alegria Nossa avó contava e nós sorria Tudo era alegria E nós dormia E nós dormia O buraco é fundo, o cabo chumbo O buraco é fundo, o cabo chumbo